Hoje é sábado, é dia de fazer faxina, como vocês já sabem aqui no meu vlog, porque o Paulinho tá mexendo no saco, né, Paulinho? Paulinho tem casa, enquanto o Paulinho tem casa é muito chato, cara, o Paulinho é muito chato. Gente, como eu acordei agora, e agora são mais ou menos o quê? Acordei uma hora? Que horas são, Paulinho? Um dia e treze. Um dia e treze? Quer dizer, eu acordei meio dia e quarenta horas. Porque é o sábado que eu tenho oração, então eu tenho hora da um, da meia-noite, às três, e daí eu durmo até mais tarde pra não poder aguentar. E daí eu não vou fazer almoço agora, vou deixar eu fazer janta, e agora eu vou comer só uma banana. Estamos indo andar, né, amor? As criazinhas, isso é um milagre que deu. Então a gente saiu lá de casa, dentro lá da minha mãe, que dá, o Dani falou que dá dois quilômetros, né, amor? Olha aí, tá com vergonha de fazer vlog no meio da rua? Não, tá de boa. Então a gente tá indo lá, andar um pouquinho, mas hoje tá, hoje tá um dia bonito, como vocês estão vendo. Eu tô tudo desgadeado, ó, dia do sol, sol, do sol, e é isso. Né, Dan? Quer? Dê tchau. Dê tchau, Paulinho. O Paulinho tá junto, ó. Paulinho é o... Segurança. Papá. Chega da igreja, eu já era com ceia. Confesso pra vocês, nossa, a gente voltou lá da manhã pra ir, dois quilômetros pra ir, dois quilômetros pra voltar. Cheguei com uma hora, e daí, como vocês viram, como eu falei, eu só almocei uma banana hoje. Então, era o quê? Uma hora, a hora que eu comia uma banana. E só eu comia de novo, seis e meia da tarde. Adivinha o quê? De comer pão, porque eu tava morrendo de fome, morrendo de fome. E daí, já que, né, já tava tudo, digamos, cagada a minha reeducação, então eu comi pão com café, pão com margarina e café, que eu sou muito verdade, com ele. E comi um pedacinho de bolo. É isso. Agora também tô sem fome, tô vendo que nem jantar eu vou hoje. Mas esse foi de sábado. Acabei de tomar banho. Vai acontecer amanhã. Até amanhã. Dá beijinho nele, dá. Dá beijinho nele. Dá beijinho nele. Dá beijo. Não, sem morder, dá beijo. Dá beijo nele. Dá beijo nele. Você quer ver? Talvez. E eu tô aqui fazendo almoço. São duas, três, duas, quatro, cinco fazendo almoço. Essa é a madrugada, gente. A gente foi castigo, porque ontem com o bolo. Que eu passei em mal. Obrigada. Mostra tudo. E agora que fizeram almoço, fazendo franguinho. Vamos ver se pelo menos a salada vai descer. Porque olha a cara do psiqui. Porque nossa, não posso sentir. Tipo, logo. Não tem que ter medo. 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 Tudo bom. Gostou. Mas, isso que dá. Viu? Acabei de terminar de treinar. Olha só. É um exercício. Muito bom, gente. Tem que mostrar pra vocês o que é. Hoje é domingo Como vocês estão vendo no vlog E eu treinei, ontem a gente caminhou 4km E hoje, como a gente tinha caminhado ontem Hoje eu treinei E agora eu vou comer uma banana com canela Porque eu vou na igreja E eu vou estar mais disposta Hoje pro café da tarde Tá jogando, não liguem Uma banana Como eu já ensinei aqui Com canela e com meia maçã Com canela É isso gente, vou lá comer porque eu tenho que tomar banho do penegrino É isso gente, vou lá comer porque eu tenho que tomar banho do penegrino Tão grande, alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro do coração de tempo Sempre é meu salvador O que eu tenho que tomar banho do penegrino O retorno O retorno de Juliane Medina O retorno E assim termina o meu domingo com esse chulé Com o chulé do meu pé Dá tchau viu Pelo menos um tchau pro vlog Você me parece no vlog de novo Vó É isso gente O vlog dessa semana Nossa Que caia Por favor seguidores Parem de seguir Não deem bop pra algo que dito assim Eu acabo desse jeito com essa cara de mãe De cansada De com fome De com vontade de comer brigadeiro E o marido não quer comprar Porque ela tá em reeducação alimentar Então ela fala que ninguém ajuda ela Não tô em reeducação Ela fica toda a inteira Juliane 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 Educação alimentar E dieta é diferente Eu não cortei doce Não cortei Não cortei doce Ela tá em biblioteca todo dia Eu tô na hora Tá educando muito Eu amo aí Vlog da verdade Compromisso com a verdade Você tá aqui pra você Tá vendo que eu tô comendo biblioteca Tá aqui a biblioteca do teu lado Eu comi alguma biblioteca Isso é biblioteca Isso vai ser bonita Você não gosta de biblioteca Não, a biblioteca Vamos Não É biblioteca Isso é biblioteca Pega Você vai ver como Pega você É biblioteca Não, eu gosto dos dois Eu gosto dos dois É isso É isso Sim, gente Curtam aí Não curtam Descurtam Para se ele é Ó, se eu não tenho Se eu não tenho Né Como que você fala Se eu não tenho O apoio da minha amiga Né Se eu não tenho Apoio da minha amiga Para pedir para os outros Curtirem meu canal Curtirem meu vídeo Gente, mas nada De quem que eu vou ter Que ela coloca Isso é realidade Isso é realidade Todo mundo que me ver na rua Vai me ver desse jeito Não vai me ver de pijama Claro Mas vai me ver desse jeito É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Até semana que vem, né Esse vídeo é para a Yolah Tá bom de livro Eu vou parar de ficar Porque minha bateria Está ficando em zero Porque alguém pegou E ficou brincando no Snapchat Vou colocar aqui para vocês E ela brincando no Snapchat Tá, tchau É sacudir 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 Mas a formidinha Não parava de subir 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 Obrigado.